Fala aí galera, aqui que tá falando é o Leo E nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Dragon Ball Zerucan Battle Dessa vez pessoal pra fazer o estágio 2 do Collection of Epic Battles Em que aqui nós enfrentamos os adversários Extreme, os vilões aí na Max Saga E pra esse confronto temos algumas missões relacionadas a categorias Que é exatamente Super Saiyans, que é a que nós temos aqui Além também do Legendary Existence E na Max Saga novamente, na Max Saga está presente aí nos dois estágios Então aqui eu optei por fazer o Super Saiyans apenas Você pode até buscar uma junção com o Legendary Existence Mas fica um time muito, um apanhado aí meio forçado Então eu preferi só atropelar aqui com o Super Saiyans E já fico feliz Então começando aqui Temos uma rotação perfeita com o nosso querido Gohan E aí ao longo da batalha a gente vai percebendo As outras peças que estão compondo aqui esse time Nada muito diferente Também não, nada fora do convencional Uma coisa que eu queria destacar, eu achei curioso Depois das celebrações Sempre aparece, pelo menos aqui na Médica de Amigos Uns 2, 3, talvez Car de 100% dos principais Sempre tem uns Hardcore aí Que consegue deixar a galera no máximo Por exemplo tem Que eu tenha visto Um Freeze a Full Power 100% Ao contrário do Goku O Goku eu não estou encontrando aí nesse Nessa situação Estando aí 100% No máximo que eu tenho aqui aliados com uma cópia Então será que para muita gente foi difícil Foi pesado esse banner Da celebração de Downloads Parece que sim Porque realmente Como acontece em várias celebrações É que o aniversário foi uma coisa mais esperada O Downloads acaba pegando a gente meio Desprevenido Mas de qualquer forma Foi um pouco indiferente Eu achei Ainda mais no caso do Goku Você não vê com tanto investimento Enfim Esse super ataque aqui vai machucar um pouquinho É, machucou bastante Mas vamos lá Aqui veio justo os dois cards AGL Contra o Zarbon Então Além da galera que a gente viu ali Temos Bardock Goku Transform E esse Gohan Para dar um suporte Aí também já Mostrei várias vezes Com o card aí do torneio Um card bem favorito Da minha parte também Porque ele defende bem Quebra O estereótipo de que O suporte É fraco O suporte acaba Sendo uma fraqueza do time Enfim Vamos mandar a ActiveSkill aqui Eita Chique demais Aí temos a segunda etapa Contra o Super Zarbon Muito bem É Bom Aqui nós já temos muita escolha Eu vou só fazer isso daqui Não temos escolha Por conta Aí da Como é que fala Dos dois Os dois serem Goku Super Saiyajin Então tem que manter Essa estrutura aqui mesmo É Uma coisa que a galera Ficou bem atenta No vídeo que eu fiz Com o time Extreme Contra o Super Que foi um malabarismo Que eu tentei fazer Para mandar o Super Ataque Com o Freeza Transform Porque eu tinha esquecido Da parte da passiva Que ele ganha mais Ki Ao enfrentar adversário Super E o Goku faz isso De forma oposta também 3 de Ki Ao enfrentar adversário Extreme Foi o que eu fiz ali Não completei O 12 de Ki E ele fez isso Pela Pela passiva Mas Acaba passando né pessoal Às vezes É A questão é de Vários caras A gente acaba não Não fixando muito bem E Pelo Pelo desenvolvimento aqui Da batalha O comentário e tal Então As coisas acabam Passando direto Mas Agora já Já tá aí Garantido que Essas habilidades Eu vou tá ligado Que vão fazer efeito Aí dependendo da situação Temos agora O Gnu Acho que é só um Estágio Esse daqui Não tem outra Não tem outra sequência Vamos lá Muito bom Aqui não gerou Outro super ataque Para o Gohan Mas Tá bom Vamos lá 6 milhões e 400 Bela situação Aqui pra ele né Todos os links ativos E Suportezinho Maroto Olha Ainda mandou um crítico E aquele adicional Garantido Ok Não fechou Tá Imaginei que isso fosse acontecer Vamos ver como é que ele vai Se comportar Bastante dano Bastante dano Bastante dano Negócio aí Foi Foi pesado Super ataque aí Foi pra valer E agora a etapa final Contra o Freeza E aí A gente tem várias etapas Contra Contra esse maluco A progressão né Das transformações Aí do Do Freeza Bom Finalmente pudemos Juntar Esses dois Tá Goku A dupla né Com o Goku Transform É E temos A questão aqui Do Bardock Uma pena Não manter Na rotação Velho É Eu vou Eu vou Eu vou Você De qualquer forma... Aleluia Fiquei muito feliz de ter conseguido melhorar ele nessa celebração. Fiquei muito feliz de ter conseguido melhorar ele nessa celebração. Fiquei muito feliz. 4.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 E aqui vamos socar esse Ultra Super Ataque Ta chegando ai o Doca Mode Ai, legal, completando mais 3 de Ki Nessa etapa é fundamental essa habilidade Porque ai, perdendo Prepare for Baron, trocando muito da sua estrutura de Lynx É importante que ele receba esse Ki, ajuda demais Era um grande problema dele anteriormente, né? 6.100.000, velho, caralho Sem cópias, hein? E sem Lynx no máximo ainda É um trabalho em progresso ainda, essa questão ai dos Lynx Ok, apanhou um pouquinho Ainda com Active Skill É, disponível Aqui, velho, acho que a gente vai poder Tá, foi o Doca Mode, não foi muito esperto da minha parte, mas tudo bem Então, o que eu tava pensando já... Já apaga, já esquece Que era a fusão na próxima aparição Mas como vai ter o Doca Mode Vai recuperar a vida E ai... Não vai rolar fusão por enquanto não Bom, mas não sei nem se daria pra evitar o Doca Mode, sei lá, né? Acho que daria, mas foda-se também A habilidade é ilegal, mas... O que a gente não pode manipular é... É complicado E agora temos o Final Form Aquela arte antigona, né? Do... Do SSR Goku Deus Agora começa a perder um pouquinho do... Do lance dele Ó, Super Saiyan e Fierce Barrow Mudou totalmente o... A questão ai do... Do card É, aqui de novo, né? Fundamental essa... Essa habilidade dele É, o que eu vou fazer é só tirar o... O card físico da parada Perfeito, o máximo de Ki Vamos ver... 4 milhões de valor de ataque Brabo Tá com uma redução... Redução de dano alta, né? E aqui o Bardock já tava... Causando... Em outras etapas Imagina agora contra um... STR Mais um Super Ataquezinho Será que já era um terceiro? Será que já era um terceiro? Hum... Não foi... Será que o Frieza vai mandar Super Ataque aqui ao final? Hum... Pegou com crítico, legal... Hum... Vai mandar... Nossa... Olha isso, velho... Fiquei com 585 de vida... Meu amigo... Esse daqui... Esse daqui... Esse daqui merece ActiveSkill O... 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 É... thato O que valeu呢? É... Eng �... Carando! Fiquei na raspa... Total... Na minha Massa... OH!!! A ver... A dupla forma de bull a Collarada... A MAS DE life... Olha essa vida Ah, ele ainda trava os cards, olha que malandrão Com o item do Android eu consigo quebrar? Acho que não, né? Tinha que ser com a Cezubim É, tinha que ser uma Cezubim pra Pra ter essa Essa chance aí Então, qual que é a história? Eu... Já vou puxar o item do Wiza aqui Que esse Freeze of Power vai ser Um Tormento E é isso, vamos lá O Goku Blue vai ter um Crítico, né? Garantido Nossa Cinco milhões e cem Mas aí volto naquele assunto, né? Um ponto que me desagrada um pouco aqui no Goku Uma coisa inevitável, né? Enquanto das transformações Mas a mudança de links Então a gente acaba perdendo Tipo, se ele fosse o Goku Os links do Goku Super Saiyajin Ele já tá numa situação muito boa Aqui junto com o Gohan E com o Bardock também, né? É... Golden Warrior O Super Saiyajin Ele mantém, né? Mas preparei for Bero e tal Então outros links aí Que iam auxiliar bastante ele Ao contrário aqui da forma Blue Em que ele fica Aí bem... Bem desqualificado Pô, é chato esse bagulho aqui, hein? Ó, aí se eu fizer isso É, perco um link só Não é o fim do mundo Mas os caras que bloqueiam a rotação É chato mesmo 300 mil de defesa Uau Cara, eu vou... Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui com ele Outro Super Ataque É, mas se eu puxar esse Orb Eu vou quebrar esse outro Super Ataque dele também Acho que aqui mantém Perfeito Só que aí eu roubo o Ultra Super Ataque do Gohan, né? Esse é o dilema aí dos... Ele nem tá com tanta defesa Vai pra 200 mil agora Esse que é o dilema aí dos cards LR no time, né? Você não consegue sustentar todo mundo, né? Tá com item ativo, né? Os dois Vamos ver Tá, tranquilo Nossa, ele tá com 300 mil de defesa Ele vai ter um duplo aumento de defesa agora 3.200 E esse finaliza? Acho que não Não, mas já era Aí pro Freeza É, velho O time Super Sense Cresceu pra caramba Agora com esse Com esse novo card Isso é louco Então Fechado aí Bem mais rápido, né? Do que com o time de... O time Extreme, né? O time de Freeza Até por conta, é claro Da Leader Skill, né? Eu tava lá no improviso máximo Ali naquela situação Então Fechado aqui Com o Super Sense Agora A sobrevivência ali Com a vida Pouco acima de 500 Foi O ápice, né? Do... Do confronto Então Às vezes tem que dar sorte, né? Tem que dar sorte Mas Ainda bem que Que aconteceu Então É isso O time Super Sense Que eu Escolhi aqui, né? Que eu optei Então Aí tem que fazer Com o Legendary Existence Que é basicamente A mesma coisa, né? Só Vou trocar algumas peças Vai sair No caso Na verdade vai manter Os dois Goku Super Saiyajin E o Bardock Só dessa categoria Acho que vou puxar dois O Goku X superior O Inti e o AGL E Ver mais alguém aí Que possa Integrar esse time Certo? E aí na Max Saga Vai ser um Meio que um apanhado aí De algumas peças No caso aqui Dá pra usar o Nail Dá pra usar o Piccolo Se você pegou Um novo Piccolo Tec Pode ser o AGL Antigo Quarximus Awakened Então tem algumas peças Aí também Mas Desse daqui Tá fechado Então Espero aí que vocês Tenham feito também Tenham conseguido Com esse time É claro Fica bem Tranquilo Mas vou em busca Das outras missões Também Não necessariamente em vídeo Mas vou adiantar Aí dessa forma Tá certo? Então por esse vídeo é só Comente aí Como é que foi o seu desafio Aqui nesse estágio 2 E também Se vocês tiverem gostado Não esqueça De deixar aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então se não Ficando por aqui Falou E até a próxima Vai para a próxima